Boa tarde. Boa tarde. E nós iniciamos a edição desta sexta-feira falando na era de um problema antigo. Famílias cobram a entrega, olha aí, das casas do residencial Nico Baracate aqui em Cuiabá. Pois é, e põe antigo nisso, né, Lúcio? Mais uma vez a entrega foi adiada, porém, o boleto já chegou. Então vamos conferir na reportagem do José Porto. A ansiedade é grande e o desespero também para receber a tão sonhada casa própria. Já são mais de cinco anos dessa espera. Duas etapas do bairro Nico Baracate já foram entregues, mas a última está atrasada, desde a metade do ano. Na terceira etapa do residencial, são 462 moradias. As famílias já aguardam há mais de cinco anos para realizar esse sonho na casa própria. A promessa foi da assinatura do contrato e entrega das chaves ainda esta semana. E que é pior, os boletos já estão chegando. Mas até agora, essa entrega da tão sonhada residência ainda não aconteceu. O Birajar e a esposa Raquel estão desempregados e esperam mais um filho. O casal mostra a fatura que já foi emitida pelo parcelamento da casa. Mas entrar no imóvel ainda não tem uma data definida. Estamos aí esperando, né? Estamos na expectativa. Já tem uns cinco anos. Tem vontade de entrar numa casa dessa? Demais. Dia e noite sonhando já. Eles falam que está esperando uma autorização de Brasília, né? Sendo que como um banco e uma construtora geram um boleto, o nome da pessoa, com autorização de quem? Quem que autorizou a gerar esses boletos? Sendo que se Brasília tem que pedir essa autorização, então a gente está aguardando isso, né? Porque gerar boleto sem nada fica meio difícil. O problema é mais complicado para quem mora de favor ou já encerrou um contrato de aluguel na esperança de receber as chaves e até agora nada. As informações são desencontradas sobre quando as famílias deverão assinar os contratos e pegar as chaves da tão sonhada moradia. Eu mesmo moro de favor na casa da minha mãe. Há cinco anos eu fiz a inscrição. A semana passada a gente veio, fez a vistoria, foi prometido dia três, dia quatro, começar a entrega dia três. A gente veio ontem, a gente está aqui hoje, nada. Ontem até a Águas Cuiabá estava aqui, né? Acho que para fazer o contrato com a gente não dispensaram eles. A gente também foi embora e hoje a gente ficou de voltar aqui para tentar correr atrás, porque está difícil. Tem gente que não tem nem onde ficar mais, que já reincidiu o contrato de aluguel, porque foi prometido ontem, né? Está com mudança pronta para vir, já vir, mas até agora nada. E a Secretaria de Habitação de Cuiabá informou que atua apenas como parceira do programa habitacional, disponibilizando local para sorteio e equipe de assistência social, bem como estabelecendo contato com os contemplados.